Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, 2023 começando com tudo, infelizmente com a gente, começando aqui com o pé esquerdo por conta de um problema que está acontecendo comigo lá no Twitter e é sobre isso que eu quero bater um papo com vocês. E, bom, quando a gente trata de Twitter, é lógico que isso aqui tem a ver com canalice, maldade, amargura, inveja e todos os outros sinônimos de esquerdice que você pode encontrar aí no nosso dicionário. E eu estou falando disso daqui, se você ainda não me segue no Twitter, segue lá, meu Twitter foi bloqueado. No dia 2, a gente fez uma live aqui no canal e o pessoal começou a falar que Baltar, o preço do Playstation 5 já aumentou na Amazon, já aumentou? Falei, pô, já aumentou? Tem certeza que já aumentou, cara? Pô, já aumentou, cara, já aumentou. Eu entrei lá e sim, realmente tinha aumentado. O videogame está custando R$4.799. Desde novembro, quando foi a Black Friday, a Amazon passou a dar 10% de desconto no valor do console para o pagamento à vista. Então, o console estava saindo aqui mais ou menos por R$4.400 e alguma coisa. Você pagando à vista nos últimos dias do ano, esse valor estava em 10 vezes sem juros. E eu postei isso aqui. Façam L, vagabundos, a porra do preço do Playstation 5 subir no primeiro dia, de trabalho desses canalhas. Mas está tudo certo, pobre não come Playstation. Como ele vive reclamando aí, pobre não come mercado, pobre não come bolsa de valores. Então, eu fiz aqui essa analogia com uma frase que eles sempre usam. E sim, o preço do Playstation aumentou. Não por conta dos decretos que foram revogados, e ainda serão revogados pelo Lula ao longo do mandato. Mas, acredito eu, por conta de uma própria insegurança da Amazon. Que, sei lá, está prevendo que as coisas não vão ser nada boas. E o tweet, não sei por que cargas d'água, ele viralizou. Aqui tem 1 milhão, 2 milhões de visualizações, 2 mil comentários, 3.200 retweets, uma porrada de like. Nego me descendo a lenha aqui e falando, porra Baltar, o preço subiu muito pouco, o preço não subiu. E isso não tem problema nenhum, porque ninguém tem obrigação de seguir tanto o preço do console, como a gente faz aqui no canal. Então, não tem problema nenhum. As pessoas falam, ah, está o mesmo preço, mudou muito pouco. Só que 90% dos comentários que tem aqui, dos 2.139 comentários, são pessoas falando, bem feito. Foi exatamente para isso que eu votei no Lula, para poder aumentar o imposto, para poder taxar coisas que são supérfluas, coisas que são luxo. E poder botar comida na mesa do pobre, diminuir o imposto da comida. E é verdade, a gente sabe que hoje mais cedo também, quando o Twitter não estava bloqueado ainda, eu acabei postando isso daqui. Pouco imposto, com 2,8 trilhões em impostos, não dá para bancar a cervejinha e nem a picanha, que venham mais impostos. Porque é disso que o brasileiro gosta. Então, a gente pagou 2,8 trilhões em impostos. E no governo do Bolsonaro, a gente fez muita crítica aqui no que errou e também elogiou naquilo que a gente achou que o governo acertou. Então, a gente vê aqui que o dólar disparou. A Bolsa está completamente doida. As empresas caindo, a Bolsa caindo no curto prazo, não tem absolutamente nada demais se não houvesse realmente um horizonte de 4 anos de coisas assustadoras que foram prometidas pelo Lula e pelo PT nas eleições e que eles estão começando a cumprir. Então, é completamente diferente de quando o Bolsonaro falava uma merda e a Bolsa caía porque ele falava uma merda, como, por exemplo, a Petrobras caía, com o Bolsonaro falava uma merda, quando a empresa estava batendo recorde de lucro. Então, é completamente diferente. São duas coisas completamente diferentes. As empresas têm dívida em dólar, tudo isso daqui impacta diretamente a vida do brasileiro. As empresas já perderam mais de 500 bilhões de valor de mercado só em 3 dias de governo Lula. E 500 bilhões é basicamente o que o governo vai gastar a mais em relação à tal da PEC fura-teto. Então, o mercado está completamente doido, as previsões são as piores possíveis, todo mundo está com medo, a não ser aquelas pessoas que não entendem absolutamente nada de nada. São pessoas que estão fazendo um xadrez 4D bizarro, bizarro, para poder defender aumento de imposto. Na verdade, elas não estão defendendo aumento de imposto nenhum. Elas estão defendendo apenas o que o Lula está fazendo. Porque se o Lula tivesse... Vamos agora diminuir impostos, sendo que eles vão ter que aumentar os impostos, porque teve aumento no Judiciário, lá no Senado, teve aumento na Câmara, o salário dos deputados, lá dos funcionários do Judiciário, vão de 33 mil para 46 mil em 4 anos. Então, eles vão precisar aumentar impostos, diferentemente do governo passado, onde os caras estavam cortando muita coisa. Quem segue o meu canal aqui, quem segue o canal do Budogames, lembra que o Playstation 5 foi lançado por 5 mil reais, e o preço do console chegou a cair para 4.449, a versão da mídia física, e 3.999. Depois, o IPI aumentou um pouco novamente, o console aumentou um pouco mais. Então, se você segue o canal, você sabe que algumas coisas foram feitas. Assim como ter zerado o imposto na gasolina, o imposto federal na gasolina, o ICMS na gasolina, que fez o preço da gasolina cair aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, de quase 10 reais para 4 e pouco, é o que está hoje, 4,90, alguma coisa assim. Então, pela primeira vez, eu vi um governo trabalhar reduzindo o imposto de uma porrada de medicamentos, zerou o imposto de um monte de medicamentos. Se você tivesse acompanhado lá, você ia ver o que aconteceu. Só que se o próprio PT tivesse feito assim, não, eu enxergo na área de entretenimento, de jogos, um grande mercado, né, para o Brasil e para o mundo. Hoje é um mercado que movimenta mais dinheiro do que o cinema, por exemplo. Então, eu acho que as pessoas têm que ter acesso, sim, ao entretenimento, ao videogame, porque isso daqui também é cultura. Entretenimento, cultura, é um mercado que gera dinheiro. E hoje tem pessoas que sustentam a família, criam um negócio gigantesco, né, tudo em volta de uma porra de um videogame. Se o Lula tivesse baixado o imposto, eu ia ser o primeiro a falar assim, Caralho, galera, queimei a minha língua, os caras estão baixando o imposto, porque não é possível que 3 trilhões em impostos não seja suficiente para fazer tudo que, caralho, qualquer país no mundo precisaria para tirar as pessoas da pobreza. Mas não, não, né, eles são sedentos, eles já avisaram que vão meter a mão na Petrobras, vão meter a mão no dividendo da Petrobras, eles vão meter a mão em tudo que puderem meter a mão. Eles estão avisando isso, eles avisaram, não foi, ninguém está sendo pego de surpresa, né, ninguém está sendo pego de surpresa. Então aqui, quando você entra nos comentários, você vê um milhão de pessoas, né, querendo colocar como se só isso daqui fosse importante. Não, o cara está preocupado com o preço do Playstation, como se isso daqui para mim fizesse muita diferença. Como se isso daqui para mim fizesse muita diferença. Eles botam aqui, como eu botei aqui, o pobre não come o Playstation. Ah, o pobre, você está preocupado com o preço do Playstation num país onde 30 milhões de pessoas estão passando fome, onde 30 milhões de pessoas estão na miséria. O que essas pessoas fizeram por essas 30 milhões de pessoas que elas se preocupam tanto, que elas dizem que estão na miséria. Essa galera, parece que eles cuidam do pobre, do índio, como se fosse um animal de estimação. Olha só, pobre, você está aqui, você tem direito a essa picanhazinha aqui, pô, mas tu não vai querer ter um Playstation ou não, né, pobre? Porque aí já é demais, né, você é pobre, você tem que se contentar com o que o governo te dá. Não queira sair disso, não queira ter acesso a uma roupa legal, uma casa legal, não queira sair da favela, não queira ser alguém mais culto, Não queira ser alguém que vá aproveitar as benesses que o capitalismo pode te dar, porque isso, pobre, não é pra você. Então fica aqui pobre, fica aqui índio, que a gente vai cuidar de você. Só que no final das contas, esses caras não fazem absolutamente nada. Lá teve uma menina lá que subiu a rampa com o Lula, né, eles botaram uma menina, botaram lá o Boca 09, botaram lá um cara que era gay, botaram um índio, botaram o Lula e a Janja, subindo lá a rampa do Palácio do Planalto. E fizeram aqui umas pesquisas e falaram assim, olha, essa menina que subiu a rampa com o Lula, ela é catadora de lixo e ela tem 33 anos. Aí um camarada botou assim, pô, se ela é catadora de lixo e ela tem 33 anos, quando o Lula entrou em 2002, 2003 no caso, ela virou catadora de lixo no governo do Lula. E estava na matéria também que tanto a mãe quanto a avó dela também são catadoras de lixo e se mantiveram como catadoras de lixo no governo, oito anos de governo Lula e mais seis anos de governo Dilma, ou seja, o PT não fez absolutamente nada pela família dessa menina. E ela estava lá, subindo a rampa, representando os pobres, o povo periférico, que segundo essa galera aqui, não tem direito de ter acesso a uma coisa tão simples quanto um Playstation. Que qualquer trabalhador lá nos Estados Unidos trabalha um mês e compra, e compra, e pode muito bem mudar a vida deles. Mas para essa galera daí, um Playstation 5 não tira uma criança do tráfico, não tira uma criança de perto de má influência. Quantos vídeos você aí já recebeu, por exemplo, no WhatsApp, de criança, aqui no Rio de Janeiro ou aí no seu estado, dançando com arma, com fuzil, na favela, cantando funk? E as pessoas falam, nossa, que absurdo, que absurdo. Será que se a criança tivesse acesso a um videogame, a um celulazinho ali para jogar um Free Fire, quantos exemplos a gente teve de gente pobre pra caralho, que ficou rico, que montou um negócio, que empregou gente, que tirou a família da pobreza, por conta do Free Fire. Por conta de uma porra de um jogo de celular. Olha lá, quantas pessoas, para essa galera, não, ó, cara, você não vai querer ter um Playstation ou não, mas você pode ter acesso aqui ao nosso curso de grafite, a nossa aula de capoeira, nossa aula de cultura, que fala de cinema e da ditadura militar. Ah, você pode ter acesso a isso. Não vai querer um videogamezinho, não. Não vai querer aprender outra língua, não vai querer botar o teu cérebro pra funcionar, se entreter no mundo, em outros, não vai querer nada disso, cara. Isso não é pra você. Isso não é pra você. Então, que se aumente o preço dos impostos de console e de tudo aquilo que for supérfluo, pra dar o quê? Pra dar só comida pra galera. Como, como se o preço do imposto aqui aumenta, como se o imposto de algumas coisas aumentando fossem trazer algum benefício pro pobre? O que é que o Estado deu pra você hoje? Quais são as coisas que o Estado pode dar pra você? Saúde. Você paga imposto pra caralho. Você pagou 2,8 trilhões, né, ano passado, em impostos, junto comigo. O que é que você teve do governo? Você teve, você foi no hospital do SUS e você foi bem atendido? Alguém da sua família foi no hospital do SUS e foi bem atendido? Você teve segurança de qualidade? Você teve escola? Seus filhos têm escola de qualidade pública? Ou seja, saúde você não tem, educação você não tem, segurança você não tem, transporte você não tem. E pode aumentar a quantidade de imposto que for, que você não vai ter porra nenhuma e o pobre não vai ter porra nenhuma. O máximo que o governo vai fazer pelas pessoas é sair de cima delas. E pela primeira vez que eu vi um governo tentar fazer isso, foi o governo da hora passada, diminuindo o imposto. Faz o cara, pode abrir uma empresa ali, pode abrir um MEI. Ó, empresário de MEI. Eu recebi um milhão de críticas aqui. E cara, nenhuma delas conseguiu me atingir. Nenhuma. Nenhuma. Simplesmente porque eu estou certo. Eu estou certo. Pode aumentar o que for, pode pegar o dinheiro e destinar quanto for para a educação, seja o que for, dinheiro de imposto, que não vai adiantar nada. O Estado é ineficiente, os caras fazem isso para poder se proteger das pessoas, cada vez mais aumenta para funcionar o público, aumenta mais a máquina. E foda-se, eles estão lá e a gente está aqui. E o pobre, coitado, o pobre está sendo tratado ali por essa galera como se fosse um animal de estimação. Então, a gente vê coisas bizonhas, como por exemplo isso daqui. O orçamento de Lula gera piada na internet. 10 bilhões para a cultura e 1,5 bilhões para o agro, que alimenta não só o Brasil, mas quase o mundo todo. 1,5 bilhão para o agro e 10 bilhões para os artistas. Você vai ter que comer artista. Eu não vi a galera reclamando disso daqui. Eu não vi. E essa grana aqui, você acha que é para novo artista? Que é para o cara que tem um canal de música no YouTube? Que é para o cara que está querendo fazer um filme? Não, isso aqui é para Pablo Vittar, Anitta, Luísa Sonsa, é para essa galera daí. Você que é artista, de verdade, e não essas desgraças aí, você não vai ver um centavo disso daqui. Você não vai ver um centavo disso daqui. É a festa da democracia. É a festa deles. E aí a gente vê coisas como, por exemplo, esse cara aqui, desse canal aqui, Araújo, Capes Lock, que eu nunca ouvi falar nessa desgraça. Bom saber que tipo de produtor de conteúdo a Terabyte apoia. Ajuda a saber onde devemos pôr nosso dinheiro. Lembre-se, onde você compra, paga o produtor de conteúdo que faz propaganda. Ele botou aqui, não sei, o Lula aqui, o maior brasileiro de todos os tempos. O que ele quis dizer com isso daqui? Por que ele não refutou o que eu disse? Isso aqui para mim é o que eu falei. É o sinônimo da esquerdice. E a Terabyte respondeu, parceira aqui no meu canal, desde 2018. Gente, não compactuamos de forma alguma com as opiniões em questão e elas não refletem o posicionamento da Terabyte. Mas deveria. Deveria, porque vocês pagam um caminhão de imposto também. E vocês não conseguem mandar computador para outros lugares porque vocês pagam um imposto absurdo. E vocês passaram a mandar computador desmontado porque vocês pagam um imposto absurdo em cima do computador montado. Então vocês deveriam compactuar com as mesmas ideias minhas. Essa questão é importante para nós estarmos analisando a questão com afinco internamente para tomar as nossas decisões. Cara, eu acho o pessoal da Terabyte sensacional. Sensacional. Todo mundo que segue o canal aqui sabe disso. E eu não sei o que a Terabyte vai fazer em relação a isso. Mas eu quero que as pessoas refutem o que eu coloquei aqui. Refutem a minha ideia. Saiu também lá no canal Quebrando Tabu. No site Quebrando Tabu, aquele antro de esquerdice e amargura. E se você entrar aqui, cara. Olha, o cara botou aqui o preço de junho. Pô, meu parceiro. Não era praticamente o preço? Ok. Tudo bem. Não tem problema nenhum esse comentário aqui. Ninguém precisa seguir os preços com afinco como a gente segue aqui. Lembrando que esse nem é o aumento de imposto do decreto do Lula. E outra coisa. Muita gente questionando aqui. Porra, por que o Bolsonaro fez essa porra por decreto? Fez por decreto porque foi o que dava. Mas decreto é foda porque entra outro governo. E basta revogar. Daqui a pouco o nego vai botar aí que por lei, o governo pode aumentar, se eu não me engano, até 20% o IOF. Para você mandar dinheiro lá para fora, que tem muita gente investindo lá fora. Eles vão botar lá, você vai pagar agora de IOF e 20%. Você vai pagar 20% de IOF se você quiser mandar dinheiro lá para fora. Assim eles travam o dinheiro aqui dentro do Brasil. Tem ideia aí de criar uma moeda junto com a Argentina, para o Mercosul. um monte de bizarrice que foi avisada. Não tem nenhum problema o cara fazer um comentário desse daqui. Até porque o preço do console que aumentou ainda nem foi por conta do tal do revogaço do Lula. Então tem um monte de coisa aqui. Um monte de gente falando um monte de besteira. E fazendo exatamente aquilo que eu falei. Tratando o pobre como se fosse um bichinho de estimação. Não queira ter isso, porque isso não é para você. Beleza? Isso daqui não é para você. É para mim. É para nós aqui. É para os streamers. É para a galera que tem dinheiro. Mas não é para você. Se contente com aquilo que você pode ter. Não queira emergir na vida. Não queira ser alguém na vida. Não queira ter acesso a uma coisa que todo mundo tem. No mundo inteiro. Porque aqui no Brasil você não pode ter isso. Porque isso daqui é coisa de burguês. É coisa da burguesia. E você vê youtubers, streamers, pessoas fazendo xadrez 4D mais bizarro de todos. Da forma mais canalha de todas. Para poder defender a revogação do decreto que diminuiu o imposto nos consoles. Sendo que se o Lula tivesse mantido ou dissesse que ia diminuir ainda mais. Essas mesmas pessoas iam elogiar. A diferença é que eu iria elogiar. Eu iria elogiar. E eles só estão putos aqui porque eu estou indo contra o Lula. Tudo se resume a isso. Basta você ver quem são as pessoas que estão falando. Entra no perfil de qualquer uma. Chuta aqui. O cara, um monte de besteira. O cara está lá defendendo o governo do Lulinha. Eu jogo jogo. Votei nele por isso mesmo. A grande maioria, de boa condição. A grande maioria, a parte da oposição passa fome. Está vendo? Será que o pobre realmente vai comer? Vai comer melhor? Então, pessoal, isso daqui é para você ver o tamanho da canalice e da maldade dessas pessoas. Elas não vão parar. Elas não vão parar. Elas não vão parar aqui enquanto eu não conseguir tirar um contrato meu do Terabyte. Ferrar algum tipo de negócio que eu tiver. Me tirar do Twitch. O meu Twitter já está bloqueado. Eu não posso postar nada aqui. Vamos lá. Sua conta bloqueada. Lembrando que o canal de cortes, que não é nem meu, né? Não é nem meu. O cara ganhava o dinheirinho dele lá. Começou a monetizar lá com as zoeiras do canal. O STF foi lá e bloqueou o canal do cara. Está aqui. Está bloqueado. Vamos lá. Cortes. Loco Baltar. Vamos lá. Cortes. Loco Baltar. Esse aqui? Não. Esse aqui é outro. Cadê? Nem aparece mais. Cortes do Loco Baltar. É uma coisa assim? Deixa eu ver aqui. Não. Nem aparece mais o canal. Está aqui, mas vocês não vão conseguir ver. Nem aparece mais. Corte do Loco Baltar. Aí. Aí. O STF foi lá e bloqueou a porra do canal do cara por conta de zoeira. É uma porra de um canal só de zoeira. Baltar versus Sidão do Game. Baltar falhando nas missões do Santo Andréas. Tinha uma zoeira política. Baltar tendo crise de riso com o debate do Nando Moura. O STF foi lá. O STF foi lá e bloqueou o canal do cara e proibiu o cara de ganhar uma porra de um dinheirinho que o cara ganhava. Ou seja, o cara não pode trabalhar. Eu nunca cobrei porra nenhuma do cara. Falei, pode fazer o que você quiser. Pode pegar a minha imagem. Eu sou responsável por tudo que eu falo aqui. Pode fazer o que você quiser. Pode ganhar o teu dinheiro. Eu nunca vou chegar e vou pedir. A não ser que seja uma coisa que tenha montado ali, que tenha ficado escroto. Eu ia pedir. Não, cara. Se você puder tirar isso aí, tira. Mas o resto, pode fazer o que for. Vocês podem pesquisar aqui. Tweet, meu velho. Teve um monte de gente fazendo um monte de coisa aqui, cara. Os caras têm que achar alguma forma de dizer que eu sou canalha. Mas quando descobrem que eles mesmo, que a galerinha da patotinha lá, tinha Twitter racista. Não vou citar nomes. Eles mesmo abafam ali. Eles mesmo abafam tudo. E fica tudo tranquilo entre eles. Mas quando você defende o pobre, quando você está botando a cara aqui para defender o pobre, indo contra qualquer governo que seja, defendendo o direito das pessoas não pagarem imposto do IPTU aqui na minha casa, dobrou. Dobrou. Se você não pagar, você perde a casa. Foi de, sei lá, dois mil e pouco para quatro mil. Você compra um carro, não paga o IPVA, não. Quatro por cento do teu carro. Que eu paguei lá no Cliozinho que eu tinha. Durante anos. Mil e duzentos. Começava o ano. Mil e duzentos reais de IPVA. Rasgado. Era pegar mil e duzentos reais assim. Rasga. Pega e rasga. Hoje eu tenho três pessoas que trabalham comigo. Que me ajudam. Se eu não tivesse que pagar uma quantidade absurda de imposto, ou eu poderia pagar o dobro para os caras. O dobro para os caras. Ou então contratar mais três pessoas. Mas eu não posso. Eu tenho que todo mês pegar um dinheiro, simplesmente ir fazer assim. Rasgar. Pega e rasga. Teve muita gente questionando aqui, né? É. Teve um comentário aqui que eu fiz. E teve muita gente questionando. Teve uma que eu postei aqui. Ah, o cara falou aqui, ó. Dizia que não tinha nada político, né? Canalha. É, tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Dizia que não tinha nada político, né? Canalha. Ainda abre a boca pra falar do Nando. O governo todo, o Bolsonaro, foram absurdos. Saiu um ladrão e entrou outro. O que você fez nesse tempo todo? Eu não preciso tirar foto com um mendigo na rua pra mostrar o que eu fiz. De vez em quando a gente comenta algumas coisas aqui na live. E eu não preciso ficar falando de nada disso, cara. Eu faço a minha parte. A galera que segue as lives do canal sabe. A galera que segue as lives do canal sabe quem eu sou. Sabe da minha indo. Por isso as pessoas me seguem. Não é porque é de conteúdo de videogame. Não é porque eu jogo pra caralho. Não é porque eu sou uma merda jogando. Que eu sou ruim. Não é nada disso. Não é nada disso. Não é pelo entretenimento. Não é pelo conteúdo. Não é porque saca de TI, de computador. Não é por nada disso. É porque os caras sabem exatamente quem eu sou. Essa é a diferença minha pra um cara desse daqui. Que você não sabe quem é. Você nunca vai saber. Nem ele e nem nenhum desses outros aí que estão fazendo Lzinho. Que quando o bicho começar a pegar. Foda-se. Então nem aí. Pra que isso aqui é videogame? Assiste aqui. Assiste na minha live. Pra que isso aqui é videogame? Eu vou jogar pra você. Eu vou jogar pra você. Então pessoal. É isso aí cara. Olha. O ano começando aí. Canalice. Safadeza. Vagabundagem. Amargura. Tudo isso é sinônimo de esquerdismo. E eu torço pra que não piore. Eu torço pra que não piore. Mas. Mas. Eu não vejo muita saída não. Os caras estão fazendo. Exatamente. Tudo aquilo. Que eles falaram que iam fazer. A primeira. História. A primeira frase. Que o canalha. Ex-presidiário. Vagabundo. E ladrão. Pronunciou. Depois de ser. Diplomado lá. Presidente. Foi contar uma história. Mentirosa. De uma caneta. Então pessoal. É isso aí. É nós. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. E façam L. Pra que vocês não sejam. Cancelados. Também. Ui.